Quando eu tenho sinal de negativo, aqui próximo da incógnita x, normalmente as pessoas bugam, ficam bugadas. Vamos resolver isso aqui, pessoal. É o seguinte, o que não tem x vai para o outro lado. Logo, eu vou ter menos 2x igual a menos 3, que já está lá, menos 1. Agora, perceda. A menos 3, menos 1. Se eu devo 3 e devo 1, devo 4. Se eu devo negativo, menos 4. Eu tenho que pegar esse menos 2 aqui e jogar lá para o outro lado. Está multiplicando pelo x, passa sempre com a operação inversa, passa dividindo. Então, x vai ser igual a menos 4, dividido por menos 2. Na divisão, sinais iguais, menos com menos, dá positivo. Logo, o resultado final aqui vai ser o resultado da divisão de 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2x igual a 2.